Estamos ao vivo No Facebook também Também, quem é que está aí? Tem uma galerinha já esperando aí Quem está aí chegando Quem está chegando Vai compartilhando Hoje é o nosso dia Então o mínimo que vocês têm que fazer Se você está chegando aqui Caiu de paraquedas na live É compartilhar hoje é dia do professor Então bota a hashtag parabéns E compartilha a live Compartilha a live para a gente Pelo menos um presentinho Uma curtida, um compartilhamento Uma coisinha assim para a gente ficar bem feliz Carla, boa noite Cristiane, Débora, Gisele Carol, nossa aluna Sheila, nossa aluna André, Midori, nossa aluna também Bota a hashtag eu sou diretamente Bota a hashtag parabéns meus profs lindos Parabéns profs lindos Não quer mais nada, né? Júnior, nossa aluna Alessandra, nossa aluna Márcia, nossa aluna Pédula também, nossa aluna Nosso time está sempre aí Sandra também, nossa aluna Milene também, nossa aluna Inclusive está com a camiseta do Diretamente no perfil Maravilha, hein? Nada de eleições Nada de Bolsonaro Nada de PT A camiseta do Diretamente no perfil É isso aí Tem mais aí? Tem mais aí? Tem mais aí? É o meu Então comenta aí também Se você está participando Dos 7 dias Provavelmente você recebeu Esse aviso dessa aula Que a gente quer mostrar Para vocês também Não só os trilhos gravados Mas também as aulas ao vivo A gente está aqui ao vivo Para quem é do nosso programa A gente está ao vivo Aqui todos os dias Certo? Dentro da plataforma do programa E é claro no Facebook também Então segunda tem live E quarta tem live Para quem não faz parte Do nosso time Se você ainda não clicou Aqui para receber os avisos Das lives Clique que a gente vai te avisar 10 minutinhos antes A gente manda uma mensagem Para todo mundo Que está inscrito Na nossa lista Para receber as lives E ficar treinando com a gente Mudando é claro a mentalidade Deu lá Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns A Maluza é muito engraçada Ela pegou o meu chá De abacaxi calmante Quem está no Insta Eu vou poder aí olhar Trinta e sete pessoas Quem não compartilhou Compartilhe Tem trinta e sete pessoas ao vivo Compartilha, compartilha, compartilha Compartilha Mais, 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 mais Tenho vontade de fazer a aula, Samanta E por que não faço? Vamos, vamos, vamos Compartilha Quarenta e quatro Vamos lá, vamos lá Compartilha Sessenta a gente começa Sessenta teve semana passada Então essa semana o mínimo Tem que ter mais de sessenta Se não tiver sessenta A gente vai parar tudo Porque vamos desligar Vamos todo mundo comer x Na segunda-feira Azar Vamos estar o balde Tá louco? Segunda-feira é dia de Começar Todo dia a dia Não dá pra desistir Antes de chegar o final de semana Pelo amor de Deus E aí? Já compartilhou? Se você está no Instagram E está vendo a gente de longe Com áudio bem ruim Vá lá para o Facebook Para o Diretamente Curta a nossa página lá Compartilha a live E assista por lá Que lá tem microfone E está bonitinho Muito obrigado Pelas felicitações A gente pediu Pediu Mas é verdade A gente tem que pedir Para quem não sabe Hoje é dia do professor Novamente Então se você nos ama Se você gosta da gente Se você tem Se sente sensual Depois de conhecê-me Diretamente Deixa aqui Hashtag Meus professores Maravilhosos Meus professores queridos Hashtag Professores queridos Vamos começar então? Vamos começar Chega de papo Quem ainda não clicou Compartilha Obrigado bolinha Vamos começar então Foi uma aula de funk Para você que gosta Vamos lá Quem está começando Vem comigo Vira o tronco Vamos lá Vem comigo Primeiro round Vai daí Vamos lá Não mede logo ainda Vem comigo Vamos lá Come on Vem comigo Vem comigo Vamos lá Vem comigo Vamos lá Vem comigo Todo mundo aqui vai gostar Vamos lá Rápido Quinta segundos Não, não, pegue Vem Para o seu índio Vem mais pra mim 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 Não consegue saltar! Não consegue saltar, já leva os dois! Vamos lá! Mais boa! Ah! Dente! Você! Tchau! Vamos lá! 10 segundos! Super! Super! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Vamos lá! Quem está aí? Quem conseguiu fala de onde que é? Quem conseguiu fala de onde que é? De onde que você é? Eu consegui que sou de Porto Alegre! Eu consegui que sou da Bahia! 61 pessoas estão vivas! Óbvio! A gente falou! Que hoje é até mais do que semana passada! Quarta-feira a gente tem live aqui de novo! Toda segunda e toda quarta a gente está aqui às 20h! Essa é a nossa terceira aula, nosso terceiro treino aí! Em sequência nas segundas-feiras! Então, a gente... Quando a gente chegar nas 100h! A gente vai comemorar! É isso aí! Nossas alunas todas aí! Gisele, pra vocês é fácil, né? Pra vocês é aquecimento esse treino, né? Volta Redonda! Galera do Rio de Janeiro! A Nívia! Tá aí! A Tati tá aí também! Lá é bom! 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 20 segundos! Vamos lá! 40 segundos! Pode acelerar logo na hora! Tem que botar o tempo aqui! DJ, vou tomar a música só! 15 segundos! Vai! Pode fazer dois! Pode fazer dois! Aí! Toma com força logo a três! Consegue! Acelera com o bruxo já! Vamos lá! Pode aumentar a intensidade! Easy! Carada! Vamos lá! A lua vai fazer bonitinha agora, tá? A lua vai fazer bonitinha agora, tá? Ó! Vem, tira a mão! Tira a mão, tira a mão! Easy! Lá! Vamos lá! O que é que salta, ó? O que é que salta? Vai! 15 segundos! O que é que salta? Fechado! Achei! 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 Vai, acelera! Vai! Merda, merda! Movimento do corpo novo! Dois de neve para acabar! Volta! Vai, seu braço! Quinze segundos! Vem! Mais um pouquinho! Desce! Aê! Um minuto e meio! Um minuto e dois! Dois de neve para acabar! Lento! Respira! Se você chegou até aqui, marca um amigo, marca um amigo, marca um amigo que disse que ia começar na segunda e não fez nada ainda. Ele vai estar lá de sem vergonhice para cima de ti e disse, ah, eu vou começar domingo! Vou começar segunda-feira! E o pior é que ele está falando que vai começar mil segundas-feiras atrás e a segunda nunca chega! É? Vai piorar! O verão está chegando aí, vai dar todo mundo se esconder atrás de canga! Se escondendo atrás da toalha! Se for na praia, né? Se for na praia! A melhor das hipóteses, né? Então vamos lá! Vamos se mexer! Que tem que trabalhar duro! Nada de sem vergonhice! Que nada de atalho! Que não tem atalho! Que só tem o caminho certo! Quem conseguiu falar? Eu consegui! Eu sou fantástico! Já pode ser fantástico na segunda! Segundo round! Agora terceiro round! Eu sou mete o louco! Bota o mete o louco aí! Mete o louco! Quem sabe o que a gente está falando sabe o que é! Bota a hashtag mete o louco! Essa é a vibe dos treinos ao vivo! Vamos lá! 15 segundos! 10 segundos! Sexta! Pensa! Prepara pra girar! Faz força! Tirei! Consegue! Acelera! É o último! Nossa! Vamos lá! Sexta! Essa é a de pronto! Tirei! Tirei! Tirei segura! Tirei! Tirei! Quase, quase! Tirei! Vá fora! Pé de novo! Vamos lá! Vamos, pés para mim! Pés, segundo! Vá fora! 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 Vá! Vá fora! Vá dentro! Vá fora! Vá fora! Única! Vá fora! Rose, dois. Tem que compartilhar. Compartilha aí. Fala, vamos e compartilha. Vamos e compartilha. Vamos e compartilha. Quem mais, quem mais, quem mais? Vinte a gente precisa. Vinte. A Santa treina com o maridão, com a filha. É isso aí. Cristiane, três. Rose, tu já falou, tá roubando. Não vale. Luciara, quatro. Quem mais, quem mais, quem mais? Dole uma, dois, duas. Bianca, cinco. Tá fraco, hein, tá fraco, tá fraco. Olha só pra seis. Agora é a hora que os fracos podem ir embora. Quem não aguenta vai... Quem é fraco, pode sair, que a gente não quer fraco aqui. Vamos lá. Liga. A gente tá dando um intervalão, hein. A gente tá dando um intervalão pra você respirar e a gente fazer mais um round. Se você quer chegar no próximo nível, você vai ficar até aqui. Dez. Beleza? Onze. Compartilha. Tem que compartilhar. Não, vale só falar o que quer. Tem que compartilhar. Onze. Doze, Patrícia. Patrícia, tem todas, né? Treze, Andréia. Glenilda, você tá aí, Glenilda? Eu quero saber se a sua pequena tá junto, que treina junto contigo. Quinze. Dezesseis. Vamos, vamos, vamos. Só mais quatro, só mais quatro. Vamos lá. Dezessete. Tá quase, tá quase, tá quase. Ah, que eu já disse. Dezoito. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais dois. De G, de G. Tati, eu e o Carlos. Beleza, vamos lá. Bora. Vamos. Mais um round. Música. Bota o meu pancadão. Vamos, então. Energia, que é U. Vamos lá. Aqui não tem boleto, tem que ter nada. Uou. Vamos. Bota o meu pancadão. Quinta segundos. Vamos. Música. Bora. Bora. Vamos lá fora Bora 15 É a última É a última Bora É a última É a última Bora É a última 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 todo mundo aqui vai dançar ae agora está vago o melhor do silêncio quem está aí? quem sobreviveu? quem chegou até aqui já agora vale a hashtag Hashtag sou fantástico Tô nojenta, mas tô sensual É a hashtag de dentro do nosso programa Nossos alunos já conhecem Que bom, Aguinaldo, é que tu gostou Seja bem-vinda Tem que sair ruim do trem Toda segunda-feira a gente tá aqui pra te ajudar A dar o primeiro passo Pra uma vida mais saudável Pra caminhar aí, pra resgatar a sua autoestima Resgatar uma calça lá que não serve mais também Pra chegar no verão aí com dignidade Como diz uma aluna nossa Sem vergonha, sem ter que estar se escondendo Sem ter que estar com vergonha do seu corpo Então, segunda-feira é o dia de dar o primeiro passo Quarta-feira a gente tá aqui Com uma aula pra mentalidade Pra que você tenha uma mente magra Não adianta você ter uma mente gorda E um corpo magro que não vai funcionar Você vai ficar naquele engorda e emagrece E a gente quer projeto pra vida A gente não quer projetinho de verão A gente não quer efeito sanfona, a gente quer mulher violão É isso aí Aquele corpo bacana, 100% Parabéns, galera nova que tá aí pela primeira vez É, tô nojento mais sensual Tem que ficar nojento depois do treino mesmo Senão não tem graça Sai do treino todo bonitinho, todo arrumadinho Todo bonitinho e tal Tem que postar selfie cansado Aquela cara horrível, cheia de olheira Escorrendo suor E não esquece de marcar a gente aí Se você também tem algum amigo ou amiga marca aqui E também se você ainda não recebeu a notificação por algum motivo Clique aqui nesse link que tá na descrição do vídeo Onde você vai receber todas as notificações Quando a gente estiver entrando ao vivo Dez minutinhos antes A gente manda pra você o aviso E se você quiser saber mais sobre os nossos programas Entre no nosso site www.dietamente.com.br Lá tem as três opções que nós temos de programas Com certeza um deles vai fazer todo o sentido Com o seu objetivo E o Diretamente Team Nossas alunas que são aqui hoje E acho que Acho que não Tenho certeza Todas elas fazem parte do Diretamente Team É o programa que tem aulas ao vivo Como é essa que a gente tá fazendo com vocês Amanhã a gente tem aula com elas Três vezes na semana Quinta-feira a gente tem aula com elas E terça-feira a gente tá lá pra mudar de dentro pra fora Beleza? Tamo junto? É isso aí, Débora O bruxão do marido de Rick Martin Vou te contar um segredo Rick Martin A Débora é uma mulher de sorte Tem o Rick Martin Nada como ter o Rick Martin Por alguma maneira Galera, muito obrigada Por esses minutos aqui Um beijo Posta a foto lá no seu Insta No seu Face Marca a gente Que a gente vai repostar O Diretamente com certeza Marca lá no Instagram ArrobaDieta.ment Beijo Beijo Fiquem com Deus E até quarta-feira Até amanhã Tchau Tchau